Serei breve, eu só quero saudar a prefeita mais uma vez, saudar os meus colegas vereadores que aqui se encontram, saudar a Alexandrina em nome dela, saudar todos os secretários, a Denise, a diretora em nome dela, quero saudar todos os funcionários que acompanham essa escola, quero dizer, como eu repeti na outra inauguração, a razão de tudo aqui são os alunos que vão tomar de conta dessa escola. E o que foi feliz quando ele disse que a prefeita é compromissada com a população do Petrolândia e a gente vereadora ajudando ela também, estamos aqui para reintegrar, reinaugurar essa escola, então eu quero dizer a todos vocês que estão de parabéns, a prefeita, a equipe de educação que fizeram essa reforma, o pessoal da construtora que estão ali esperando, não é bigode? Então, quero desejar um bom dia a todos e uma boa sorte a todos que vão compor essa escola. Muito obrigado. Obrigado.